Que Nenhuma Família Que Nenhuma Família Que Vira No Lar E Na Vida Dos Dois Que Ninguém Os Obrigue A Viver Sem Nenhum Horizonte Que Eles Vivam Do Ontem Do Hoje Em Função De Um Depois Que A Família Comece E Termine Sabendo Onde Vai E Que O Homem Carregue Nos Ombros A Graça De Um Pai Que A Mulher Seja Um Céu De Ternura, Aconchego E Calor E Que Os Filhos Conheçam A Força Que Brota Do Amor Abençoa Senhor As Famílias Abençoa Senhor As Famílias Amém Abençoa Senhor As Famílias Amém Abençoa Senhor A Minha Também Que Marido E Mulher Que Marido E Mulher Tenham Força De Amar Sem Medida Que Ninguém Vá Dormir Sem Pedir Ou Sem Dar Seu Perdão Que As Famílias Amém Que As Crianças Aprendam No Colo O Sentido Da Vida Que A Família Celebre A Partilha Do Abraço E Do Pão Que Marido E Mulher Não Se Traiam Nem Traiam Seus Filhos Que O Ciúme Não Mate A Certeza Do Amor Entre Os Dois Que No Seu Firmamento A Estrela Que Tem Maior Brilho Seja A Firme Esperança De Um Céu Aqui Mesmo E Depois Que A Família Comece E Termine Sabendo Onde Vai E Que O Homem Carregue Nos Olhos A Graça De Um Pai Que A Mulher Seja Um Céu De Ternura Conchego E Calor E Que Os Filhos Conheçam A Força Que Brota Do Amor Abençoa Senhor As Famílias Amém Abençoa Senhor A Minha Também Abençoa Senhor As Famílias Amém Abençoa Senhor A Minha Também Abençoa Senhor A Minha Também Abençoa Senhor 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 Abenço Abençoa Senhor Abenço 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 A Para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito, uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e alegria bem perto de ti. Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem resposta. Eu pensei na fuga, esconder-me, ir longe de ti. Mas tua força venceu e, ao final, eu fiquei seduzido. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e alegria bem perto de ti. Jesus, não me deixe jamais caminhar solitário. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor, eu só encontro a paz e alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu pensei na fuga, esconder-me, ir longe de ti. Mas tua força venceu, mas tua força venceu e, ao final, eu fiquei seduzido. Te amarei, Senhor, eu pensei na fuga, esconder-me, ir longe de ti. Te amarei, Senhor, eu só encontro a paz e alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, eu só encontro a paz e alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, eu só encontro a paz e alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, eu só encontro a paz e alegria bem perto de ti. Amar, pra perdoar e sentir, para chorar e sorrir Ao me criar tu me deste, um coração pra sonhar Inquieto e sempre abater, ansioso por entender As coisas que tu disseste, eis o que eu venho de dar Eis o que eu ponho no altar, toma Senhor que ele é teu Meu coração não é meu, eis o que eu venho de dar Eis o que eu ponho no altar, toma Senhor que ele é teu Meu coração não é meu Quero que o meu coração, seja tão cheio de paz Que não se sinta capaz, de sentir ódio ou rancor Quero que a minha oração, possa me amadurecer Leve-me a compreender, as consequências do amor Eis o que eu venho de dar, eis o que eu ponho no altar Toma Senhor que ele é teu, meu coração não é meu Eis o que eu venho de dar, eis o que eu ponho no altar Toma Senhor que ele é teu, meu coração não é meu Eis o que eu venho de dar, eis o que eu ponho no altar Toma Senhor que ele é teu, meu coração não é meu Maria de Nazaré Maria de Nazaré Maria me cativou Fez mais forte a minha fé, e por filho me adotou As vezes eu paro e fico a pensar, e sem perceber me vejo a rezar E meu coração se põe a cantar, pra virgem de Nazaré Maria que Deus amou e escolheu A mãe de Jesus, o filho de Deus Maria que o povo inteiro elegeu Senhora e mãe do céu Maria que o povo inteiro elegeu Maria que eu quero bem, Maria do puro amor Igual a você ninguém, mãe pura do meu Senhor Em cada mulher que a terra criou Um traço de Deus, Maria deixou E o sonho de mãe, Maria plantou Pro mundo encontrar a paz Maria que fez o Cristo falar Maria que fez Jesus caminhar Maria que só viveu pra seu Deus Maria do povo meu Maria que o povo inteiro elegeu Maria que o povo inteiro elegeu Maria que o povo inteiro elegeu Um dia uma criança me parou Olhou-me nos meus olhos a sorrir Maria que o povo inteiro elegeu Maria que o povo inteiro elegeu Maria que o povo inteiro elegeu Tarefa escolar para cumprir E perguntou no meio de um sorriso O que é preciso para ser feliz Amar como Jesus amou Sonhar como Jesus sonhou Pensar como Jesus pensou Viver como Jesus viveu Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria muito mais feliz Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria muito mais feliz Ouvindo o que eu falei, ela me olhou E disse que era lindo o que eu falei Pediu que eu repetisse, por favor Mas não dissesse tudo de uma vez E perguntou de novo num sorriso O que é preciso para ser feliz Amar como Jesus amou Sonhar como Jesus sonhou Pensar como Jesus pensou Viver como Jesus viveu Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria muito mais feliz Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria muito mais feliz Depois que eu terminei de repetir Seus olhos não saíam do papel Toquei no seu rostinho e a sorrir Pedi que ao transmitir fosse fiel E ela deu-me um beijo demorado E ao meu lado foi dizendo assim Amar como Jesus amou Sonhar como Jesus sonhou Pensar como Jesus pensou Viver como Jesus viveu Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria muito mais feliz Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria Sentir o que Jesus sentia E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria muito mais feliz E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria Eu sei que eu dormiria muito mais feliz Eu sei que eu morreria muito mais feliz Eu sei que eu morreria muito mais feliz Amém. 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 Tu és Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Amém. 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 Tu és Senhor, o Teu pastor, por isso nada em minha vida voltará. Bem à frente do inimigo, confiante eu vou. Tenho sempre um Senhor junto de mim. Seu caixado me protege, eu jamais demerei. Sempre junto do Senhor eu estarei. Tu és Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida voltará. Tu és Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida voltará. Seu caixado me protege, eu jamais demerei. A Ti meu Deus, elevo meu coração, elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz. A Ti meu Deus, eu quero oferecer. Meus passos e meu viver, meus caminhos, meu sofrer. A Tua ternura, Senhor, vem me abraçar. E a Tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor, vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de boas mãos. A Ti meu Deus, que és bom e que tens amor, ao pobre e ao sofredor, vou servir e esperar. Em Ti, Senhor, humilde, se alegrarão, cantando a nossa canção de esperança e de paz. A Tua ternura, Senhor, vem me abraçar. E a Tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor, vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de Tuas mãos. Como era bom, não é que acabou de tudo, mas como era bom aquele tempo. Em que os pais sentavam ao sofá ou na varanda e ninguém ficava olhando televisão, olhava um pro outro. Depois vem a televisão e muitos pais dizem, daqui a pouco a televisão, agora a gente conversa. Há famílias que controlam a televisão, há famílias que são controladas pela televisão. O botão está do lado de lá, mas aquelas que o botão está do lado de cá dizem assim, agora chega, agora é nós no pedaço. Felizes os pais que conseguem controlar o tempo de televisão dos filhos. Felizes os filhos que estudam e conseguem controlar o seu tempo de televisão. Não podemos nos transformar num povo de telespectadores. Nós temos que olhar de perto. Telespectador é que olha o que vem de longe. Tem que olhar o que está perto. Experimenta olhar o pai e a mãe. Quem sabe vai respeitar um pouco mais. Não deixe a televisão mandar em você. E olha que eu trabalho na televisão. Se eu estiver dizendo bobagem, me desligue e olhe um pro outro que é melhor. Não é porque eu trabalho na televisão, os padres mais conhecidos, o padre Jonas, o padre Marcelo, o padre Antônio Maria, o padre John Carlos. Não é por isso que nós somos melhores do que os outros. Televisão engana. As pessoas ficam pensando, uh, ele é da televisão, logo é melhor. Não. Logo chega mais longe. Só isso. Vale aquele que cuida de você todos os dias que está perto de você. Esse pai e o mãe. Falar de longe é bonito. Falar de longe é bonito. Não dói nada. Falar de perto, acompanhar, estar ali. Exige amor e perseverança. Por isso, os melhores astros da sua vida são o pai e a mãe. Estrela de televisão é bonito de vez em quando. Mas as grandes estrelas são o pai e a mãe. E o seu filho querido. Então a gente canta essa utopia linda de ficar apaixonado pelo pai e pela mãe. Morrer de saudade quando está longe. E os pais morreram de saudade dos filhos. Isso é o sonho de um país. Que vocês vivam permanentemente com saudade um do outro. Porque então é sinal de que não esqueceram. Cantei comigo. 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 Paz Depois de 40 anos cantando, os bispos, 3 ou 4 deles me disseram Você matou Jesus e deixou Jesus morto Falei, o que? Você fez um seto galileu e termina com a morte Cadê os outros dogmas? Aí eu parei, pensei, rezei E hoje eu vou cantar oficialmente a quinta canção A quinta estrofe de um seto galileu Às quatro vocês cantam comigo e à quinta eu peço que vocês escutem Um Certo Galilão Um Certo Dia A beira-mar apareceu um jovem galileu Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava Seu jeito simples de conversar Tocava o coração de quem o escutava E seu nome era Jesus de Nazaré Sua fama cessador gritou E amantei O fenômeno do jovem pegador Que tinha tanto amor Contemplando Contemplando Naquelas praias Naquele mar Naquele rio Em casa do zagueiro Naquela estrada Naquele sol E o povo a esgotar Histórias tão bonitas Seu jeito amigo De se expressão De se expressar Encheu o coração De paz tão infinita E o povo a esgotar E o povo a esgotar Sua fama cessador E todos tinham ver Seu nome é Jesus de Nazaré Que tinha tanto amor Naquelas ruas Naquele chão Naquele bolso E em casa do Simão Naquela velva No entardecer O mundo viu nascer A paz de uma esperança Seu jeito puro De perdoar Fazia o coração Voltar a ser criança Seu nome era Jesus de Nazaré A paz de uma esperança A paz de uma esperança Seu nome é Jesus de Nazaré Seu nome é Jesus de Nazaré Um certo dia Ao tribunal Quem levou o seu nome é Jesus de Nazaré A paz de uma esperança Que mataram E no meio de ladrões Puseram sua cruz Mas o mundo ainda tem medo de Jesus Que tinha tanto amor Vitorioso Ressuscitou Ressuscitou E após três dias A vida ele voltou Ressuscitado Não morre mais E está bem junto ao Pai Pois ele é um filho eterno Mas ele vive Em cada lar E onde se encontrar Um coração fraterno Proclamamos que Jesus de Nazaré Glorioso e triunfante Glorioso e triunfante Deus conosco fez estar Ele é o Cristo É a razão da nossa fé E um dia voltará Ele está vivo O Senhor esteja com vocês E um dia voltará Proclamemos o Cristo vivo Sempre O Senhor esteja com vocês E um dia voltará A Bíblia Beleza da vida, presente do amor sem igual. Missão do teu povo escolhido, Senhor vem livrar-nos do mal. Vem dar-nos teu filho, Senhor, sustento no pão e no vinho. E a força do Espírito Santo, unindo o teu povo a caminho. Falar do teu filho as nações, vivendo como ele viveu. Missão do teu povo escolhido, Senhor vem cuidar do que é teu. Vem dar-nos teu filho, Senhor, sustento no pão e no vinho. E a força do Espírito Santo, unindo o teu povo a caminho. Viver o perdão sem medida, servir sem jamais condenar. Missão do teu povo escolhido, Senhor vem conosco ficar. Vem dar-nos teu filho, Senhor, sustento no pão e no vinho. E a força do Espírito Santo, unindo o teu povo a caminho. Verguer os que estão humilhados, doar-se aos pequenos e aos pobres. Missão do teu povo escolhido, Senhor, nossas forças redobre. Vem dar-nos teu filho, Senhor, sustento no pão e no vinho. E a força do Espírito Santo, unindo o teu povo a caminho. Buscar a verdade e a justiça, nas trevas brilhar como a luz. Missão do teu povo escolhido, Senhor, nossos passos conduz. Vem dar-nos teu filho, Senhor, sustento no pão e no vinho. E a força do Espírito Santo, unindo o teu povo a caminho. Andar os caminhos do mundo, plantando o teu reino de paz. Missão do teu povo escolhido, Senhor, nossos passos refaz. Vem dar-nos teu filho, Senhor, sustento no pão e no vinho. E a força do Espírito Santo, unindo o teu povo a caminho. Fazer deste mundo um só povo, fraterno a serviço da vida. Missão do teu povo escolhido, Senhor, vem nutrir nossa lida. Vem dar-nos teu filho, Senhor, sustento no pão e no vinho. E a força do Espírito Santo, unindo o teu povo a caminho. Vem dar-nos teu filho, Senhor, sustento no pão e no vinho. Vem dar-nos teu filho, Senhor, sustento no pão e no vinho. Só lembro que a noite, ao pé da cama, juntava as mãozinhas e rezava apressado. Nas avemarias que eu rezava, eu sempre engolia umas palavras. E muito cansado, acabava dormindo, mas dormia como quem amava. Ave Maria, mãe de Jesus, o tempo passa, não volta mais. Tenho saudade daquele tempo que eu te chamava de minha mãe. Ave Maria, mãe de Jesus, ave Maria, mãe de Jesus. Depois fui crescendo, eu me lembro, fui esquecendo nossa amizade. Chegava lá em casa, chateado e cansado, e rezar não tinha nem vontade. Andei duvidando, eu me lembro, as coisas mais puras que me ensinaram. Perdi, perdi o costume da criança inocente, minhas mãos quase não se ajuntavam. Ave Maria, mãe de Jesus, o tempo passa, não volta mais. Tenho saudade daquele tempo que eu te chamava de minha mãe. Ave Maria, mãe de Jesus, ave Maria, mãe de Jesus. O teu amor cresce com a gente A mãe nunca esquece um filho ausente Eu chego lá em casa chateado e cansado Mas eu rezo como antigamente Nas Avemarias que hoje eu rezo Esqueço as palavras e adormeço Embora cansado sem rezar com meu Deus Eu de ti Maria não esqueço Ave Maria, Mãe de Jesus O tempo passa, não volta mais Tenho saudade daquele tempo Que eu te chamava de minha mãe Ave Maria, Mãe de Jesus 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 Se puder põe a mão no seu coração agora E vamos pedir ao Senhor que envie o Espírito Santo Espírito de verdade Que perscruta o íntimo de nós Que conhece o íntimo do seu coração Vamos pedir ao Senhor Que nos dê um coração novo Ele que conhece o nosso coração Nos purifique E nos perdoe Para celebrarmos dignamente Esta Santa Eucaristia Conheço um coração tão manso Humilde e sereno Que louvo ao Pai Por revelar seu nome aos pequenos Que tem o dom de amar Que sabe perdoar E deu a vida para nos salvar Lega seus braços Vamos pedir juntos o Espírito Santo Jesus Manda teu Espírito Para transformar o teu coração As vezes no meu peito Bate um coração de pedra Magoado, frio, sem vida Aqui dentro Ele me aperta Não quer saber te amar Nem sabe perdoar Quer tudo e não sabe compartilhar Lega seus braços Lega seus braços juntos Manda Jesus Manda teu Espírito Manda teu Espírito Para transformar teu coração Jesus Manda teu Espírito Manda teu Espírito Para transformar teu coração Agora eu vou com vocês Lava, purifica, Senhor Lava, purifica E restaura-me de novo Serás o nosso Deus E nós seremos Derrama sobre nós, Senhor Derrama sobre nós A água do amor O Espírito O Espírito O Espírito Eu quero ouvir só você agora Eu quero ouvir só você agora Abraços feridos Força Jesus Manda teu Espírito Para transformar teu coração Força, povo de Deus Jesus Manda teu Espírito Manda teu Espírito Para transformar teu coração Deus Todo-Poderoso Tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza a vida eterna Amém Minha vida tem sentido Cada vez que eu venho aqui E te faço meu pedido De não me esquecer de ti Meu amor é como este pão Que era trigo Que alguém plantou Depois colheu E depois tornou-se salvação E deu mais vida E alimentou O povo meu Eu te ofereço este pão Eu te ofereço meu amor Eu te ofereço este pão Eu te ofereço meu amor Minha vida tem sentido Cada vez que eu venho aqui E te faço meu pedido De não me esquecer de ti Meu amor é como este vinho Que era fruto Que alguém plantou Depois colheu Depois colheu E depois encheu-se de carinho E deu mais vida E saciou o povo meu Eu te ofereço o meu amor Eu te ofereço vinho e pão Eu te ofereço meu amor Eu te ofereço vinho e pão Eu te ofereço meu amor 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 O povo de Deus No deserto andava Mas a sua frente Mas a sua frente Alguém caminhava O povo de Deus O povo de Deus Era rico de nada Só tinha esperança E o pó da estrada Também sou teu povo Senhor Estou nessa estrada Somente a tua graça Somente a tua graça Me basta e mais nada O povo de Deus Também vacilava As vezes custava Às vezes custava A crer no amor O povo de Deus Chorando rezava Pedia perdão E recomeçava Também sou teu povo Senhor Estou nessa estrada Estou nessa estrada Perdoa-se Às vezes Não treino Em mais nada O povo de Deus Também teve fome E tu lhe mandaste O pão lá do céu O povo de Deus O povo de Deus O povo de Deus Cantando deu graça Quando vou Teu amor Teu amor Que não passa Também sou teu povo Senhor Estou nessa estrada Tu és alimento Tu és alimento Na longa jornada O povo de Deus O povo de Deus A energia misturou A terra querida Que o amor preparou O povo de Deus O povo de Deus O povo de Deus Corri e cantava E nos seus louvoros Seu poder proclamava Também sou teu povo Também sou teu povo Senhor Estou nessa estrada Cada dia mais perto Cada dia mais perto Na terra esperada Também sou teu povo Senhor Estou nessa estrada Cada dia mais perto O nome em meus olhos A sorrir A sorrir Caneta e papel na sua mão Tareta a escolar para cumprir E perco todo meio de um sorriso O que é preciso para ser feliz Amar como Jesus amou Sonhar como Jesus sonhou Pensar como Jesus pensou E ver como Jesus viveu Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu tô feliz Muito mais feliz Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu tô feliz Muito mais feliz Convindo o que eu falei Ela me olhou Me disse que era lindo o que eu falei Pedir que transmitisse por favor Que não falasse tudo de uma vez Me lembrou de novo No sorriso O que é preciso para ser feliz Amar como Jesus amou Me lembrou de novo Sonhar como Jesus sonhou Sonhar como Jesus sonhou Pensar como Jesus pensou Sonhar como Jesus sonhou E ver como Jesus viveu Sentir o que Jesus sentia Sorrir pouco Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Sei que eu dormia Foi com paz feliz Sentir o que Jesus sentia Sorrir pouco Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Sei que eu dormia Foi com paz feliz Depois que eu terminei de repetir Seus olhos não saíam do papel Porque o seu postinho ia sorrir E de que eu transmiti Pois em Miel 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 Viver como Jesus pensou Viver como Jesus viveu Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Sei que eu dormia Sei que eu dormia Muito mais feliz E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormia Que eu dormia Muito mais feliz Que eu dormia Que eu dormia Que você dormia Até a próxima Vem, eu mostrarei Que o meu caminho te leva ao Pai Guiarei os passos teus E junto a ti irei te seguir Sim, eu irei e saberei Como chegar ao fim De onde vim, aonde for Por onde irás, irei também Vem, eu te direi O que ainda estás a procurar A verdade é como o sol Invadirá o teu coração Sim, eu irei e aprenderei Minha razão de ser Eu creio em ti Que tens em mim Que a tua luz Vem A luz Vem, eu te parei Da minha vida participar Viverás em mim Viver em mim É o bem maior Sim, eu irei e viverei A vida inteira Sim, eternidade é na verdade O amor vivendo Sempre em nós Vem, que a terra espera Quem possa e queira realizar O amor à construção De um mundo novo, muito melhor Sim, eu irei e levarei Teu nome aos meus irmãos Viremos nós E o teu amor Vai construir em mim A paz 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 Senhor, eu sei que é Teu este lugar Todos querem Te adorar Toma a Tua direção Senhor, vem, ó Santo Espírito Os espaços preencher Reverência a Tua voz vamos fazer Podes reinar, Senhor Jesus Assim o Teu poder, Teu povo sentirá Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui Reina, Senhor, neste lugar Visita cada irmão, ó meu Senhor Dá-lhe paz interior e razões pra Te louvar Desfaz toda tristeza Incerteza, desamor Glorifica o Teu nome, ó meu Senhor Podes reinar, Senhor Jesus Assim o Teu poder, Teu povo sentirá Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui Reina, Senhor, neste lugar Visita cada irmão, ó meu Senhor Dá-lhe paz interior e razões pra Te louvar Desfaz toda tristeza Desfaz toda tristeza Incerteza, desamor Glorifica o Teu nome, ó meu Senhor Podes reina, Senhor, ó meu Senhor Podes reinar, Senhor Jesus Assim o Teu poder, Teu povo sentirá Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui Reina, Senhor, neste lugar Como são belos os pés do mensageiro Que anuncia a paz Como são belos os pés do mensageiro Que anuncia o Senhor Ele vive, Ele reina Ele é Deus e Senhor Ele vive, Ele reina Ele é Deus e Senhor O meu Senhor chegou Chegou com toda glória Vivo Ele está Ele está Bem junto a nós Seu corpo santo a nos tocar Que vivo eu sei Ele está Ele está Ele vive Ele reina Ele é Deus e Senhor Ele vive, Ele reina, Ele é Deus, meu Senhor. Ele vive, Ele reina, Ele é Deus, meu Senhor. Ele é Deus, meu Senhor. Eu vim para escutar Tua Palavra, Tua Palavra. Tua Palavra, Tua Palavra de Amor. Tua Palavra, Tua Palavra, Tua Palavra de Amor. Tua Palavra, Tua Palavra. Tua Palavra de Amor. Tua Palavra, Tua Palavra de Amor. Tua Palavra, Tua Palavra, Tua Palavra de Amor. Tua Palavra, Tua Palavra de Amor. Tua Palavra, Tua Palavra de Amor. Tua Palavra de Amor. Tua Palavra, 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 Tua Palavra de Amor. Tua Palavra de Amor. Tua Palavra, Tua Palavra de Amor. Tua Palavra, Tua Palavra de Amor. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. Há um barco esquecido na praia, já não leva ninguém a pescar. É o barco de João e Tiago, que partiram pra não mais voltar. Quantas vezes em tempos sombrios, enfrentando os perigos do mar. Barco e rede voltavam vazios, mas os dois precisavam pescar. De repente aparece Jesus, pouco a pouco se acende uma luz. É preciso pescar diferente, que o povo já sente que o tempo chegou. E partirão sem mesmo pensar, nos perigos de profetizar. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. Quantos barcos deixados na praia, entre eles o meu deve estar. Era o barco dos sonhos que eu tinha, mas eu nunca deixei de sonhar. Quanta vez enfrentei o perigo, no meu barco de sonho assim grana. Jesus Cristo remava comigo, eu no leme Jesus a remar. De repente me envolve uma luz, e eu entrego meu leme a Jesus. É preciso pescar diferente, que o povo já sente que o tempo chegou. E partimos pra onde ele quis, tem o cruz e o mais vivo feliz. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. Há um barco esquecido na praia.